Se toda a bagagem que eu tenho, se o método que eu tenho vai gerar aquela transformação que aquela pessoa tá buscando, que aquela empresa tá buscando, eu vou lá e eu vendo isso. E foi exatamente isso que eu fiz lá atrás. E eu lembro, gente, que aquela candidata, ela ficou tão feliz, tão feliz, que assim que ela foi contratada, ela mandou pra mim de presente um buquê de flores e uma caixa de bombom. E aí eu descobri outra coisa, que eu nunca esperava aquilo dela. Eu tava feliz por ter feito aquilo, mas aquele gesto, aquele feedback dela pra mim foi importante. Então ao longo da sua jornada, do mesmo jeito que eu, ao longo da minha, você vai vivenciando coisas que vão te dando pistas de qual é o seu propósito. Então aqui eu faço uma pausa na minha história e eu te pergunto, se você for analisar a sua história, quais pistas você pode perceber que indicam pra você qual é o seu propósito de vida. Enfim, ainda era gerente de recursos humanos, ganhava super bem, mas eu não tava feliz. Tinha dia que eu acordava e pensava assim, meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje. Você já sentiu isso? Essa sensação de, meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje? Não porque você tá cansada, não porque você dormiu mal, ou porque, sei lá, sua noite anterior não foi muito boa, mas assim, porque você não quer ir pra aquele trabalho. Você não quer executar aquilo. Você faz, você faz muito bem, aquilo paga as suas contas, mas não te preenche. Você já passou por isso? Ou, de repente, você tá passando por isso? Comenta aqui que eu quero saber.